Então, a próxima é, nos ajude a te conhecer um pouco mais, conte-nos seus hobbies atrelados ou não à informática. Eu acho que está tudo treinado na informática, acho que está tudo conectado, mas, resumindo, eu gosto muito de ler, eu leio muito mesmo, eu leio até demais, eu acho. Eu leio de tudo, não tenho preconceito com nada. O único preconceito que eu tenho é com a ignorância, eu digo, eu digo, não é somente ignorância de conhecimento. Por exemplo, tem um amigo meu que estava discutindo recentemente, um amigo de faculdade, ele me passou algumas leituras, eu separei para ler. Só que depois ele partiu para, eu não concordei com ele, mas falei, eu não concordo com você, mas eu vou ler o que você me mandar. Ele foi e me mandou. Só que aí depois ele partiu para colocar nomes, porque eu não concordava com ele. Então, assim, eu não tenho nenhum problema em ler o que ele me manda, eu adoro ler. Só que quando as pessoas perdem a paciência, porque o outro não concorda com você, aí está o problema para mim. Então, eu leio de tudo, não tenho preconceito, o que eu tenho preconceito é contra a ignorância e falta de paciência, isso eu tenho problema. Eu gosto muito de escrever poesia, adoro pegar meu violão e subir. Eu moro, tem muita cachoeira, muita montanha, estava eu lá sozinho com o violão na mão escrevendo poesia. Eu assisti uma correlação muito forte entre matemática, computação e poesia. Eu adoro ensinar, eu gosto de verdade, se eu pudesse eu faria só isso. Eu estou muito chateado, porque o mundo acadêmico, as universidades, cada vez estão deixando de ser centro de ensino para se tornar centro de publicação de artigo e alimentar uma máquina de publish or perish, que realmente quem está ganhando essa história são somente as máquinas que publicam artigos. Por exemplo, o último artigo que eu publiquei custou R$20 mil, mas você paga R$20 mil por um artigo científico. Foi publicado em uma revista internacional, mas R$20 mil, é muito dinheiro. Então, se possível, eu não cobraria, inclusive eu já dei muita aula de graça, mas agora eu quero tentar ganhar dinheiro com isso, talvez, não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê certo. Então, eu preciso cobrar, então eu faço o que eu posso para ajudar o aluno dentro dos meus limites. A última pergunta é, o que faz você um super prof? Que nenhuma inteligência especial vai substituir? Essa pergunta que eles estão fazendo, eu acho que tem a ver com uma discussão que tem acontecido na internet, não é uma discussão específica do super prof, que está tendo discussões de quais serão os empregos que vão sobreviver à inteligência artificial. E muitos empregos, aparentemente, vão desaparecer e já estão desaparecendo. Por exemplo, você pega um trocador de ônibus, por exemplo, já existem maquininhas que fazem tudo. Você pega, por exemplo, atendentes virtuais, já tem inteligência artificial que faz todo aquele processo. Mas a gente não goste, muitas pessoas não gostam de usar aqueles sistemas automáticos de atendimento, eles estão ficando cada vez melhores e vão substituir, muito provavelmente, no futuro. Então, talvez seja isso. O que faz você ser especial como professor e que nenhuma inteligência artificial vai substituir? No meu caso específico, talvez o fato de que eu use projeção, na psicologia projeção, é quando você projeta no outro alguma coisa sua. Isso pode ser ruim, porque às vezes pode projetar na pessoa coisa ruim sua, mas também eu acho que tem um lado bom também, porque grandes das dificuldades que eu tive como aluno durante a graduação e tive pra aprender, eu tento desenvolver técnicas que vai ajudar, eu sempre me considero autodidata, mas eu tento usar essas técnicas pra ensinar também no processo. Então, como professor particular, desde o ensino médio, eu acho que isso me deu uma vantagem, porque é tanto que eu lembro até hoje, antes de eu passar na faculdade, eu comecei sendo monitor e professor particular de uma pessoa, uma pessoa falou pra outra, e daqui a pouco eu tava dando aula particular pra várias pessoas. Eu até brinco que durante esse período eu me dei bem, porque ao dar aula particular eu tive acesso a livros didáticos de várias escolas particulares do ensino médio da região. Então, eu tive acesso a material de qualidade, e isso me ajudou também a passar na faculdade, porque eu tive acesso, enquanto eu dava aula pras pessoas, eu tinha que resolver exercício, e ao resolver exercício pra pessoa, eu acabava aprendendo também. Muitas coisas, até curioso, que eu sei que talvez, assim, na verdade, muitas coisas que eu aprendi foi dando aula particular. Então, quando eu me ensino, eu desenvolvo técnicas pra ensinar as outras pessoas. Eu adoto a minha estratégia nas minhas palestras. Recentemente eu dei uma palestra que eu usei como base um vídeo do TED Talk, que é como você fazer uma boa apresentação, você não matar as pessoas com slide. Então, eu tento sempre estar inovando, criando coisas novas, testando novas formas de ensinar. Eu até fui elogiado recentemente numa palestra com um professor que eu respeito muito, que eu tô sempre tentando inovar no sistema de ensino, como eu ensino. E talvez isso me faça especial, porque eu tô sempre trocando novas formas. Então, por exemplo, quando eu fiz o TOEFL IBT, eu criei um sistema em Java, pra poder me treinar a fazer redação. Eu quase fechei a própria redação do TOEFL, cheguei 28 em 30. Mas era um sistema bem simplesinho. Quando eu criei em Java, ele apenas criava pra você uma redação aleatória, e te colocava aí. Depois, me baseei um vídeo no YouTube, que eu achei de uma professora de TOEFL IBT, que ela dava pra você um esquema. Porque as minhas provas de redação do TOEFL IBT não estavam indo muito bem, estavam indo relativamente mal. Mas eu descobri que o meu problema não era porque eu não sabia inglês. É porque eu tinha técnicas pra fazer isso. Eu resolvi um software baseado em um vídeo do YouTube. Eu até tenho isso no meu canal, mas não tá publicado. Mas talvez eu publique só por curiosidade. Eu não sei se tá lá ainda. Eu acho que tá, mas eu tirei do ar. Mas eu acho que vou liberar só pra vocês verem mais ou menos naquilo que eu tô me referindo. Então, talvez seja isso. Porque eu acho que a intradíquia emocional, ela nunca vai entender. Porque em um dos livros de retinorais artificiais, o Simon Heiken, que é o considerado uma referência, o Simon Heiken fala que as redes neurais somente vão realmente, saíram do... O que aconteceu? No início, quando começaram a ser desenvolvidas as redes neurais artificiais, bem no início, bem no início, as pessoas estavam muito preocupadas em fazer exatamente como o cérebro funciona. E atualmente a gente deixou isso de lado. Porque você pega, por exemplo, o Deep Learning, você pega redes neurais como a máquina de suporte vetorial, o SVM, suporte vetorial machine. Elas totalmente... É tanto que pessoas que nem classificam mais o SVM como redes neurais, porque tem uma briga nisso. Porque inicialmente as pessoas estavam preocupadas em ter uma conexão entre redes neurais artificiais e como o cérebro funciona. Hoje em dia não tem mais essa preocupação. Então, o Simon Heiken fala no livro dele que o homem só aprendeu a voar quando o homem parou de copiar o passarinho. O avião, por exemplo, os princípios do avião, ele é relativamente diferente do princípio que acontece, por exemplo, em um passarinho. Então, talvez... Uma ave, como em geral. Então, talvez uma coisa que a inteligência artificial devia ao fato de que da forma como ele é desenhado nunca vai conseguir entender, talvez consiga no futuro, a gente nunca pode falar nunca, mas é replicar as dificuldades humanas, a forma como o ser humano aprende. E eu sempre brinco nas minhas aulas, que eu já comentei isso para vários alunos, que aprender é igual arrumar seu quarto. Se outras pessoas arrumam seu quarto para você, muito geralmente você não vai achar onde estão as coisas quando você procurar. Então, talvez a inteligência artificial não tenha empatia, criatividade, espelhamento. Existem estudos em neurociências que mostram que nós, seres humanos, temos neurônios no cérebro que são especificamente para espelhar a dificuldade do outro. A gente meio que já tem isso, já evolutivo. Então, talvez isso são coisas que levaram bilhões, milhões de anos para poder desenvolver o cérebro humano. E a inteligência artificial, ela não vai conseguir, eu acho, realmente uma opinião profissional e acadêmica, que talvez a inteligência artificial não vai conseguir replicar isso. Talvez no futuro apareça um sistema tipo o Skynet lá do Terminator, do Terminador do Futuro. Eu não sei, talvez apareça uma coisa maluca daquela, mas eu acho que a inteligência artificial ainda vai sofrer muito para conseguir chegar pelo menos perto da criatividade humana, de espelhamento, empatia, criatividade, consciência. Tem livros sobre isso, muitos livros bons. Acho que o Misk, que publicou muitos livros entre o Terminator e o Música, ele comenta sobre isso. Tem vários autores já, ou seja, e aí entra no campo filosófico. Então, acho que como super prof, o meu toque especial é tratar o aluno como se fosse eu. Eu espero no aluno as dificuldades que eu tenho e tento desenvolver técnicas que eu desenvolvi para mim, que eu tento usar como aluno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto